Oi! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer, aliás eu vou mostrar como eu faço a minha maquiagem mais levinha, uma maquiagem mais natural. Eu vou sair daqui a pouco, então hoje eu vou fazer minha maquiagem aqui com vocês. Hoje eu estou aqui com a cara limpa e hoje não vai ter barulho de trem de fundo porque o trem está de greve, então hoje eu vou poder gravar em paz, estou muito contente. E pra começar, eu vou começar aplicando essa base. Essa base aqui é da Vivai e eu vou aplicar ela por todo o rosto com pincel. Essa make aqui que eu vou fazer, ela é uma make assim, bem cara de quem está sem make, na verdade. Aquela cara de eu acordo assim, sabe? Muito plena. Então, bom gente, não esquece de se inscrever no canal, por favor. Agora, clica aqui embaixo em se inscrever. E essa maquiagem aqui eu faço em basicamente 5 minutos, quando eu não estou falando de junto, né? Ai, ai. E essa base aqui que eu estou usando é uma base nova, eu ganhei ela recentemente e eu achei ela ótima. Geralmente eu não uso base em tom amarelado, eu uso em tom mais azulado, mas ela ficou boa no meu rosto. Ela ainda está molhada, por isso que ela está nesse tom. Mas eu achei que ela deixou o rosto bem hidratado, eu gostei disso. E ela é levinha também. Normalmente, quando eu saio pra trabalhar assim, eu não uso base, eu uso só BB Cream. Tem um BB Cream da L'Oreal que é ótimo, vocês podem comprar e usar pra ir trabalhar, porque ele deixa a pele assim... Com uma cobertura boa, uma cobertura mais forte até que de BB Cream normal. Vai secar leve, sabe? O acabamento. Esse BB Cream da L'Oreal que eu estou falando, ele é tão bom que ele cobre até a espinha. Sem precisar do corretivo. Potente. Prontinho. Então, enquanto eu espero a base secar, aproveita e dá seu joinha, gente. Bom, pra essa make fica boa, é essencial fazer as sobrancelhas. Mas antes de começar a passar sombra nela, eu vou passar um pouquinho de água micelar no cotonete. E eu vou meio que limpar a sujeira da base nela. E meio que já vou penteando os fios pra eles ficarem no lugar. E agora eu vou... Gente, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que está dando assim na cabeça. Geralmente eu preparo como vai ficar a maquiagem. Dessa vez eu estou deixando rolar, fazendo o que eu estou com vontade. E eu dormi muito pouco essa noite, estou com muito sono. Então se eu estiver meio... Não repara, não. E aí, eu vou passar essa cor marrom aqui. Nessa paleta de sombras pra fazer minha sobrancelha. Com o pincelzinho chanfrado. E eu vou marcar só a parte de baixo da sobrancelha. Eu... Não sou maquiadora profissional, vocês sabem. Eu fiz alguns cursos de maquiagem. Mas eu não sou maquiadora nem nada. E... Geralmente quando as pessoas fazem a minha sobrancelha aqui. Na Inglaterra. Elas não ficam preenchendo assim. Muito não. Aqui está muito na moda passar tipo só um... Um gelzinho assim. Da cor da sobrancelha. E levantar a sobrancelha bem. Mas nem sempre eu estou a ver. Vocês gostam desse estilo de sobrancelha? Vocês já viram? Me conta aqui embaixo o que vocês acham. Porque... Nem sempre eu quero sair com a sobrancelha assim toda pra cima, sabe? Eu sei que está na moda, mas... Ainda não acostumei com essa moda. Então é como eu faço. Primeiro eu faço essa sombra marrom mais clarinha. Faço um risco aqui embaixo da sobrancelha. E agora eu vou misturar essas duas cores. Eu vou misturar esse marronzinho com esse acinzentado. Com o mesmo pincelzinho. E eu vou meio que preenchendo os buraquinhos da minha sobrancelha agora. Porque ela tem vários buraquinhos. E é assim que eu faço. Tem gente que vive me perguntando como é que faz a sobrancelha. Como é que eu faço a sobrancelha. E é isso, gente. É muito simples. Mas é que a minha sobrancelha também... Ela tem meio que um desenho assim já mais marcado. Entendeu? Tem gente que tem a sobrancelha toda falhadinha. É mais difícil. Eu tenho que preencher de outras maneiras. Mas vai depender muito de como é a sua sobrancelha. Mas é assim que eu faço. E eu gosto dela marcadinha. Olha a diferença que já dá no rosto começar a preencher a sobrancelha. E fica assim. Eu já estou desamarelando um pouco. Eu vou passar um pouco de corretivo bem mais claro. Para dar uma tonalidade mais natural no meu rosto. Então vamos continuar. Já fiz a sobrancelha. Nossa, meu cabelo está todo... Nem sei explicar. Então é uma bagunça, mas tudo bem. Então depois disso o que eu vou fazer? Eu vou só dar uma penteadinha aqui na sobrancelha. Eu vou tentar deixar esse vídeo mais curto, gente, tá? Porque eu sei que vídeo longo, ainda mais de maquiagem, é chato de assistir depois. Como eu sou apaixonada por sobrancelha bem marcadinha, mas ao mesmo tempo eu gosto que ela fique com um contorno mais natural. Então eu vou pegar o cotonete agora e vou só dar uma limpadinha assim no excesso. Porque eu não vou usar corretivo nem nada em volta dela. Só para dar uma limpadinha no excesso que ficou. Principalmente aqui no comecinho da sobrancelha, para ela não ficar muito marcada. Pronto, com essas duas sombras e esses truquezinhos, a minha sobrancelha já fica bem melhor. Agora vamos tirar a carinha de sono. Eu vou basicamente passar o corretivo da Maybelline nas minhas olheiras agora. Tá vendo só? Eu vou passar bastante porque eu tô com muita olheira, nossa senhora. Eu vou fazendo assim e... Já estou com o rosto meio que contornado e invertido. Tá bem clarinho. Para dar uma iluminada nessas áreas no meu rosto. E eu dando batidinhas assim. Para ir espalhando. Tá vendo a diferença que já dá no rosto? Olha só como ele fica bem mais iluminado. Agora então eu vou passar um pouquinho de pó translúcido. Só para selar tudo isso. Esse pózinho aqui que eu tô usando é da Criola. E essa maquiagem eu uso sinceramente para tudo, gente. Para tudo. Eu vou espalhar mais um pouquinho e eu já volto, tá? Agora, eu vou pegar esse blush aqui que vem na paletinha da Eudora. Esse daqui. E vou passar na bochecha. É meio que só uma batidinha assim, sabe? Eu não quero aplicar muito produto. Eu quero dar uma leve, leve marcadinha na bochecha. Para deixar mais rosadinha essa área, na verdade. Agora, para dar um efeito de que eu tô queimadinha do sol. Porque aqui é verão e eu acho que vai ficar um efeito legal. Eu volto com o blush. E eu vou passar ele aqui em cima do nariz. E vou vir com ele aqui por cima. Como se o sol tivesse me queimado mesmo do sol. Como se o sol tivesse me queimado. E dou uma espalhadinha assim de leve. Esse blush, ele tem meio que um iluminador. Fica um efeito super bonito. Fica bem levinho. Ele fica mais iluminado do que cor de blush mesmo. Muito bonito. E agora, então, eu vou fazer um olho em três segundos. Eu vou pegar um pincel gordinho. Vou passar o mesmo blush que eu acabei de usar no rosto. E vou passar ele aqui no côncavo dos olhos. Só pra dar uma marcadinha de nada. E meio que parecer também que o sol me pegou. Nessa área. É ótimo porque eu não gosto de passar muito tempo fazendo maquiagem, sabe? Ainda mais quando eu não vou fazer uma maquiagem muito elaborada. E eu não tenho muito tempo. E aí você não fica usando um monte de produto também. É o mesmo blush da bochecha. Vai servir pro olho. Fica tudo muito prático. E já que eu gosto de eficiência, eu já vou vir aqui com o iluminador da mesma paleta. E vou passar um pouquinho aqui na ponta do nariz. Ele é bem amareladinho e é legal porque dá um contraste com a outra cor que eu tava usando. Como eu não vou fazer contorno no nariz nem nada, eu gosto de deixar ele bem iluminadinho aqui no meio. Vou passar aqui também. No ossinho do rosto. Aqui em cima. E com o dedo mesmo eu vou passar ele aqui embaixo da sobrancelha. Vou usar o Curvex agora da Maki. Quase nada de propaganda. Maki me patrocina. E como eu não vou colocar cílio postiço nem nada, eu vou dar uma ajeitadinha no meu cílio pra ele ficar maior. E agora então eu vou passar a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Smashbox, a X-Rated. E vou passar bem pra dar um charme assim no olho. Assim, sabe? A maquiagem já é tão clarinha. Que eu gosto de passar pra não ficar tudo muito apagado. Aí só embaixo, pra dar uma pequena marcação, eu vou pegar um lápis preto e vou passar ele aqui na linha d'água. Vou passar a água micelar na casanete e limpar a minha boca. E aí quando eu faço um make assim mais naturalzinha, eu vou devagar no batom, não uso batom. Às vezes eu saio assim mesmo, só com o lábio limpo. Mas hoje eu vou passar, ele é tipo um hidratante labial da Carmex, que vende na farmácia aqui. E ele tem uma cor meio avermelhadinha. Eu vou passar só um pouquinho. Tem um cheiro maravilhoso também. Só pra deixar o lábio hidratado. Eu adoro esse efeito de make assim, bem iluminada, bem queimadinho assim, de sol. Com esse efeito de queimadinho de sol. Mas ao mesmo tempo bem levinha. Nada carregada, super natural. Fica bem natural, né? E eu pareço uma pessoa que dormiu muitas horas essa noite, que não é verdade. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu joinha. E de comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Até a próxima! Tchau!